Fala pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo, eu estou aqui na Lumitec hoje com a Maria, a nossa modelo. A gente vai mostrar para vocês o built-in de 55, ele possui encaixe boas e é direcionado para o público que quer fazer moda. Vamos ver como é que fica uma fotografia com ele? Então vamos lá, a Maria faz uma pose para nós. Aí, mais uma agora, perfeito. Vou colocar os resultados dessas fotos da tela para vocês aí. Agora nós vamos colocar o difusor que acompanha esse acessório para a gente deixar a pele da nossa modelo mais suave. Bem prático e fácil de colocar. Vamos para a foto agora. Então agora vai ser a foto do built-in com o difusor. Vamos fazer uma foto agora, mais uma. Vou colocar para vocês na tela qual a diferença do built-in com o difusor e sem difusor. Aí fica a critério de vocês escolherem qual a melhor opção para o seu negócio. Tchau. 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 Tchau.